Estou ficando velho Eu preciso acreditar Este é o lugar Que tenho sonhado Poucos sobrevivem a obstáculos Mas não percebem Que fomos feitos um para o outro Mas não há sentimentos Que possam superar O amor Que sentimos Um para o outro Estou há muito tempo na estrada Onde há poucas saídas E bem no meio do caminho Peguei trajetórias erradas Que me levaram em direções As quais não queria estar E agora, de tanto tentar Encontrei o meu caminho E acabei voltando Mesmo com tantos obstáculos Mas não há sentimentos Que possam superar O amor Que sentimos Um para o outro O amor Que sentimos Um para o outro Um para o outro Um para o outro E aí